Gente, é o bidum, é o bidum, e agora é a prefeição do bumbum, então vamos lá! E gente, já acabou de tomar banhinho, é o segundo banhinho dele, tomou semana passada, uma vez, é toda sexta a gente dá um banho, dá um oi pro canal Biseira, tá tremendo, tá com frio, né gente? Gente, ele ainda não gosta muito de banho, ele ainda surta um pouco, agora o momento é secado com o secador, tá bom, e a gente volta quando ele estiver secando, e gente, agora a gente tá secando ele com o secador, e vai ficar a mesma coisinha de antes, e é muito bom, gente, deixa aqui uma forma bem quente, aqui já tá o normal, a cabeça não faz! E gente, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, a gente mostrou nosso cachorrinho novo, o nome dele é Bizu, gente, então se vocês gostarão desse vídeo, já explode o vídeo de like, nesse vídeo é o primeiro vídeo que a gente vai ter meta de like, gente, a meta de like desse vídeo é 55 likes, eu acho que vocês conseguem, né? Se inscreve no canal, deixa o like, compartilha o nosso canal pros seus amigos, porque a gente quer bater muito, 500 inscritos até o final do ano! gente, eu tô, eu tô vendo se eu posto um vídeo de Fortnite no nosso canal, porque eu jogo, faz bastante tempo, eu tô, eu só gravei um vídeo, eu não era tão bom ainda no Fortnite, agora eu já dei uma melhorada, eu não sou tão bom, tipo, flex forward, Tony Cat, mas eu tô aprendendo, gente, então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, deixe o like, se inscreve no canal, é isso, um abraço e tchau!